Quando a televisão ainda estava engatinhando Nas rádios eram companhias frequentes de outras grandes duplas Vamos aplaudi-las Pininha e Verinha Obrigada É um grande prazer recebê-la no nosso Viola, minha Viola Muito obrigada É um prazer maior, 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 maior É o nosso É o nosso Acho que é de nós todos, né gente? A gente estava com saudade de vocês também Obrigada Olha aí A produção do Viola recebe muitas cartas dos fãs E queremos saber de vocês O pessoal não descansa Quero saber Bom, quem aqui se lembra do Zé Lão, Pininha e Verinha? Contem pra gente, né? Um pouquinho dessa época Das músicas do trio Isso Zé Lão, Pininha e Verinha Foi formado um conjunto assim que a gente começou Então o Zé Lão era meu pai E aí a gente foi naquela dificuldade Eu era bem menina E aquele, né? Aquela coisa Aí ele foi indo Foi entusiasmando que ele era muito pra cima Muito pro ar E a gente chegou onde estamos Que bom, gente Que bom Aí se casaram E daí? Casamos Casamos Coisa mais maravilhosa do mundo Foi meu casamento Foi Eu tenho três filhos Tenho uma netinha agora de um ano e meio Que é uma cabetinha Tenho a minha mãe junto comigo com 86 anos Que é uma glória graças a Dona Carme Quem não precisa lembrar Nós trabalhamos muito em circo, né? É verdade Dona Carme Estava de palma a Dona Carme, né? Obrigada Obrigada Então vamos cantar Agradar esse povão aqui Que tá do lado de lá E depois a gente franzeia mais? Isso Tá bom? Depois fazemos Ótimo Vem, cadão Então vamos Vamos lá Olha esse palminho Moreno lindo Do cabelo ondulado Por sua calça Eu muito tenho penado Moreno lindo Do cabelo ondulado Por sua calça Eu muito tenho penado Faz tanto tempo Que eu te vi lá na fronteira Fiquei pensando no moreno A vida inteira Faz tanto tempo Que eu te vi lá na fronteira Fiquei pensando no moreno A vida inteira Ai, que saudade Não aguento mais Eu quero o meu moreno Lá do Paraguai Ai, que saudade Não aguento mais Eu quero o meu moreno Lá do Paraguai É pra amanhecer, moçada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Moreno lindo Do cabelo ondulado Por sua calça Por sua calça Eu muito tenho penado Moreno lindo Do cabelo ondulado Por sua calça Eu muito tenho penado Faz tanto tempo Que eu te vi lá na fronteira Fiquei pensando no moreno A vida inteira Faz tanto tempo Que eu te vi lá na fronteira Fiquei pensando no moreno A vida inteira Ai, que saudade Não aguento mais Eu quero o meu moreno Lá do Paraguai Ai, que saudade Não aguento mais Eu quero o meu moreno Lá do Paraguai Aí, moçada Vamos lá Que Deus que foi do ano Obrigada Que bom, que bom, né gente Mas obrigada Que alegre Que gostoso Matar a saudade das duas Ai, que delícia Eu acho que a gente está com mais saudade Do que eles Vai mesmo Obrigada Que beleza Que amor Não beijo aqui Muito obrigada 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 Me conta uma coisa Pois não Quem de vocês duas Não queria cantar de jeito nenhum No começo da carreira É a fininha Ela tinha medo de microfone É nada É Tinha É assim Você lembra, Nesita Que ela fez microfone Era de metal, né Lembra aqueles antigos Ralador de queijo Ralador de queijo Exato Ralador de queijo Mas não é tanto assim Sabe o que acontece, Nesita Eu comecei muito menina E meu pai me pôs na escola de acordeon Pra mim tocar no circo Então eu aprendi a tocar duas músicas Sobre as ondas e dos almas Isso, ó, fiz isso pra decorar Aquelas letrinhas aqui por música, né É Então ele chega lá e fala pro meu professor Aperta a menina aí Ai meu Deus, é hoje Aperta a menina Chegava no sábado Eu ia tocar no circo Aí chegava lá Como era assim, gracinha Eu dançava e tal Pessoal, mais uma, mais uma Aonde que eu tinha, Nesita, mais uma As duas Aí eu falava Atendendo muitos e muitos pedidos Eu vou tocar de novo É, esse é o golpe E eu ficava assim, ó E eu queria Eu não gostava Eu não gostava Porque eu tinha medo Tá certo Porque eu não sabia É por isso Você sabe que eu tenho medo de microfone Até hoje Até hoje Verdade Prefiro cantar assim no palco No teatro Não tem nada Nada na minha mente Fica mais à vontade, né Fica mesmo, né Eu acho que transmite muito bem Exato Mas não tem jeito Não tem Não pode E nesse que você dá licença Nós vamos agradecer Tem um fã Cadê ele? O José Palma Ele veio do Rio Grande Espírito Santo Cadê o José Palma? Onde você está? Vitória Vitória Cadê o José Palma? Olha lá Cadê o José Palma? Obrigado, viu Pela visita Que ele fez Veio ver Pininha e Verinha Agradecemos, viu Obrigada Muito obrigada Pela presença de vocês O José Leite também O José Leite de Guarulhos O Aleixinho, né Quem me conhece? É, Aleixinho Quem me conhece é o José Leixinho Não é, Aleixinho Olha lá, Aleixinho É, Aleixinho Está lá Obrigada pela visita Que bom Que bom Dá um prazer muito grande Para nós todos, viu E a Selma também E daí Como é que vocês Viraram figuras carimbadas De festivais É A gente foi cantando Foi aprendendo mais músicas A gente dançava, né A gente era Era engraçadinha Porque agora está tudo coroa Naquela época Dezoito anos Então O público foi assim A gente foi ganhando Uma certa simpatia do público Uma hora porque Era por causa da sanfona Outra hora Era por causa que eu fazia O tal de moleque lá Que você já viu O humorismo também Vocês foram muito bem Uma hora era a Juquinha Ela já fez com você aqui, né O Juquinha lá Já fez aqui no viola Molequinha É o molequinha, Juquinha A gente foi ganhando Assim a simpatia do público E nós fomos assim Duas pessoas Que nunca tivemos assim Marcas diferentes Sempre a gente esteve junto Com o público Muito público Muito povo Muito circo Muito circo O circo A família circense Que a gente deve Mil, 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 mil Coisas Então a família circense Nos elevou muito Porque a gente Tinha simpatia Dentro desse povo Do circo Também era de terça A domingo, né E era bem difícil E a gente E essa ocasião A gente Você também passou por isso Não passou? Eu não peguei Eu não peguei Não, né Nós ficamos muito Turismo de Tinoco As irmãs Galvão Toda a turma toda Então nós fizemos assim A gente só descansava Na segunda-feira Era de terça A domingo Sempre casa cheia E foi por aí A casa cheia é uma coisa linda Olha como está aqui hoje Olha aí, beleza Está tudo por hoje Beleza, gente Beleza Vamos cantar mais? Vamos Vamos lá Então vamos lá Agora a gente vai cantar Uma música que já está No nosso CD Nosso CD Está para sair Nós estamos gravando Para Tocantins, né Isso Está para sair agora Vamos lá É brincadeira Vamos lá Brincadeira É brincadeira É brincadeira Veja o que você fez Comigo na sexta-feira É brincadeira É brincadeira Me deixou mais uma vez Esperando de bobeira Você marcou as nove horas Uma vez esperando de bobeira É brincadeira É brincadeira Veja o que você fez Comigo na sexta-feira É brincadeira É brincadeira Me deixou mais uma vez Me deixou mais uma vez Me deixou mais uma vez Esperando de bobeira Então vem com essa Que você foi ao encontro Eu cheguei as nove em ponto E você não apareceu É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Veja o que você fez Veja o que você fez Comigo na sexta-feira É brincadeira É brincadeira Me deixou mais uma vez Esperando de bobeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira